Como o Super Heavy, o primeiro estágio do foguete Starship é construído. Semana passada fiz um vídeo detalhando a construção da nave ou o segundo estágio. Hoje vamos para a parte 2. Como exatamente a SpaceX constrói o Super Heavy? Este é o primeiro estágio de foguete mais poderoso já construído na história da humanidade até agora. Vamos embarcar em mais um vídeo onde o objetivo é tentar entender este complexo foguete chamado Starship. Assim como na Starship, a construção do Super Heavy começa quando a SpaceX recebe grandes rolos de aço inoxidável em Starbase. Esses rolos gigantes pesam cerca de 11 toneladas cada e são essenciais para criar toda a estrutura do foguete. O aço usado no Super Heavy tem uma espessura de cerca de 4 milímetros, o que é suficiente para suportar o peso do veículo e a pressão dos tanques. Mas ao mesmo tempo não o torna excessivamente pesado. A SpaceX tem experimentado anéis de aço com menos espessura no corpo da ship. Mas no Super Heavy ainda não temos essa informação. Como mencionei no outro vídeo, as bobinas de aço são usadas para criar os anéis de 9 metros de diâmetro e um gabarito projetado para este fim. Uma vez cortados, são empilhados uns sobre os outros e soldados. No caso do Super Heavy, este processo é repetido mais de 36 vezes, com o objetivo de construir os tanques de propelente, que é o que basicamente configura este booster. O mais interessante é que nem todos estes anéis tem o mesmo tamanho. A maioria, ou seja, 33 deles, possuem uma altura padrão de 1,8 metros. Os 4 que formam a saia do booster, onde os motores são integrados, tem uma altura menor, de 1,4 metros. Dois anéis menores, cada um com 1 metro de altura e o outro de 1,7 metros, são cortados para formar o Reader Tank de oxigênio líquido. O Reader Tank será o responsável por conter uma pequena quantidade de oxigênio líquido extra, especificamente para a queima de pulso, onde ele atinge um ponto ideal para que ocorra a sua captura pelos braços da torre. Vamos olhar para o interior do booster e ver como acontece sua divisão. Primeiro temos o domo inferior. Ele tem um design ligeiramente diferente dos outros domos acima. Ele possui uma grande placa de aço plana reforçada e perfurada, que serve para acomodar a tubulação e os 13 motores que possuem o sistema de gimbal, ou o TVC. Mais abaixo são furados 40 buracos para a passagem de 20 canos de oxigênio e 20 de metano, que se liga aos motores fixos na extremidade do domo, que também recebe um reforço extra. Toda essa montagem precisará suportar 7.500 toneladas de empuxo dos 33 motores, portanto precisa ser resistente. Este domo é um pouco mais curto e fortemente reforçado, e com um emaranhado jogo de tubulação friamente calculado, como vocês podem ver nesta imagem, vista de cima. E nesta renderização do canal, do Stanley Creative. Apesar de ser um pouco antiga, ilustra bem a complexidade de todo o sistema de distribuição. O domo comum é o do meio. É ele que faz a separação dos tanques de oxigênio e do metano. Sua construção se dá a partir de peças pré-fabricadas em dois formatos geométricos diferentes. Essas peças chegam em extra base já cortadas, e os funcionários têm o trabalho apenas de soldar. Lembrando que este é o formato antigo. A SpaceX já está testando um formato novo, mais elíptico, e com peças de arrasco com apenas um formato geométrico. Este domo também recebe um dalcomber, responsável por levar o metano até o bloco de distribuição de propelente dos motores. O domo superior fecha o tanque de metano e indica o fim do booster. Seu processo de fabricação não difere do domo comum. Agora que já temos todas as peças, é hora de montar. Nas antigas tendas, a SpaceX montava seções separadas. Cada seção pode ter de 3 a 5 anéis soldados uns sobre os outros. Isso varia de qual parte do Super Heavy ou da nave está sendo produzido. Após prontas essas seções, são levadas para a Mega Bay, onde é finalizado seu empilhamento. E recebe um reforço das longarinas restantes que serão adicionadas ao longo das linhas de soldo onde cada seção foi empilhada. Com a Star Factory que está sendo construída, a SpaceX pretende aumentar o número de anéis soldados. Já que em altura, a nova fábrica será muito mais alta, que as tendas antigas. Assim, eles esperam criar menos seções, o que facilita a finalização do booster na Mega Bay. Se você quiser saber mais sobre este processo na Star Factory, tem um vídeo aqui do canal. De como a SpaceX planeja fazer uma Star Chip por dia. Vai estar aqui em cima no card. Bom, vamos fazer um passo a passo da montagem. Para ficar mais lúdico. O domo superior é revestido por uma seção de 3 anéis. O domo comum é revestido por uma seção de 4 anéis. E o domo inferior é revestido por uma seção especial composta por 4 anéis menores, como mencionei anteriormente. No total, a SpaceX produz 10 seções com mais de 36 anéis soldados. Após todos prontos, podemos começar a empilhar. É hora de colocar o guidaste e os robôs de história da SpaceX em ação. Os dois tanques de propelente são montados de forma separada. Isso permite que a SpaceX trabalhe em duas partes do booster ao mesmo tempo e em alturas muito menores, do que se empilhasse tudo de uma vez só. Curiosamente, os tanques são empilhados de cima para baixo. O domo superior do tanque de metano é a parte mais alta, sendo unido a uma seção abaixo dele primeiro e assim por diante. Da mesma forma, o tanque de oxigênio é empilhado, começando com a seção do domo comum e o restante bem logo abaixo, sendo soldado. Como mencionei antes, é durante esta montagem que as langarinas são adicionadas para o reforço estrutural do foguete. Na bancada que está sendo empilhado o tanque de oxigênio, o docúmer também é instalado. Já na bancada do empilhamento do tanque de metano, é colocado os flaps. Realizando todo o processo de ambas as partes, os tanques são unidos, formando um gigantesco booster. Na parte externa, todos os aviônicos e o sistema de pressurização autógena é instalado. E recebe uma proteção aerodinamicamente projetada para auxiliar no retorno do booster ao seu local de pouso. Agora com o booster praticamente pronto, ele é levado a Messeis, para os testes criogênicos dos seus dois tanques de propelente. A intenção é certificar que os tanques conseguem reter de forma confiável todo o combustível. É importante notar que os motores Raptor ainda não foram instalados. Se tudo ocorrer bem nos testes, o booster retorna para a Mega Bay para aí sim começar a instalação dos 33 motores. Dentro da Mega Bay, os funcionários contam com plataformas especiais para que a instalação dos motores possa ocorrer de forma insanamente rápida. Se a SpaceX quiser, este processo pode levar apenas um dia. Bom, a partir deste ponto acredito que vocês já conheçam a cronologia dos testes restantes. Fogo estático, Spring Prime e assim por diante. Fabricar o Starship e a ambiciosa nave espacial da SpaceX é um desafio monumental, que envolve uma série de dificuldades complexas. Seu objetivo é nobre e muito interessante, transportar um grande número de pessoas e cargas para destinos do espaço profundo. Ela é uma das maiores espaçonaves já projetadas e em construção atualmente. Escalar a produção em massa deste foguete é uma tarefa dificílima. A SpaceX almeja construir muitas dessas naves para tornar as viagens interplanetárias acessíveis. Isso requer uma eficiência de fabricação fora da curva. A visão da SpaceX e de Elon Musk de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária é algo fora da caixa. Mas ao tentar este objetivo, problemas surgem em todo santo dia. E a empresa está superando estes obstáculos com determinação e inovação de forma contínua. A fabricação do Starship representa um passo ousado em direção ao futuro da exploração espacial. Aqui no card final, tem a primeira parte deste vídeo e o segundo, que completa todos os dois. Como a SpaceX dominou o aço e o processo de soldagem deste foguete insano. Se o conteúdo foi relevante para você, considere deixar um like e de se tornar um membro aí no botão abaixo. Tamo junto e até a próxima.